Hoje eu vou te ensinar como é fácil arrecadar dinheiro em qualquer plataforma, inclusive na nossa. Vou entrar no StarClick, que é uma plataforma que eu trabalho por links de referências. E como é que eu faço? Observe. Essa é a minha conta StarClick. Eu vou entrar e vos mostrar como é que é fácil arrecadar dinheiro. Você deve ter uma conta StarClick. Eu já ensinei aqui. Veja como é que eu ganho. Maximizei demais. Maioritariamente por links de referência. Sim, olha aqui. Referencial. 17 dólares. Sim. Indicando pessoas. E esses links de referência estão aqui. Referencial link. Está aqui. Eu vou traduzir para vocês entenderem. Você paga quando indica a outras pessoas para se juntarem ao StarClick. Sim. É a mesma coisa que funciona com a Milton Balor Tecnologia. Aqui, olha. Referências. Eu vou maximizar para vocês verem. O programa de referências, olha. Quando você indica amigos, recebe 20% dos seus ganhos para sempre. Sim, exatamente como a StarClick. A nossa plataforma faz a mesma coisa. Então, olha aqui, olha. E note quanto é que eu tenho na minha plataforma. Eu vou diminuir. Ficou muito grande. Olha os valores que eu tenho. Já tenho mais de 6 mil visualizações. 28 dólares no total. 10 dólares ganhos por referência. E como é que eu faço isso? Simples. Veja comigo. Eu pego aqui a minha referência, né? Em referências. Vou para as minhas redes sociais. Imagina, Facebook, né? Eu tenho aqui a minha página. Vou acessar. Note que eu tenho uma página de mais de 40 mil seguidores. Sim. Eu venho para aqui. E clico algo como. Se inscreva e ganhe. Ganhe dinheiro na internet em Angola hoje. Faz uma coisa bonita. Colo o teu link e publica. Publicar. Publiquei o meu link em uma plataforma de mais de 40 mil seguidores. Quanto é que a plataforma pede? Vamos ver. Vamos ver. Ganha. Vamos acessar aqui. Vamos ver a taxa. Cada mil visualizações paga 3 dólares. Por mil visualizações. 3 dólares. Achas que eu não consigo arrecadar essas mil visualizações numa página de 40 mil seguidores? Consigo. E muitas vezes em um dia. Sim. Em um dia. E existem outras estratégias para você que não tem uma página de mil seguidores. Podes fazer parte de um grupo. Sim. Imagina aqui. Além da página, eu estou associado a alguns grupos. Veja que eu entro nesse grupo. Esse grupo tem mais de 300 mil seguidores. Se eu publicar o meu link aí com uma frase chamativa, eu consigo mais visualizações. A estratégia é essa. Use grupos do WhatsApp, grupos do Facebook e note. Veja o meu painel. Eu já arrecadei 6 mil e 18 visualizações. Um total de 28 dólares. Por quê? Vamos prestar atenção. Quanto é que é a taxa? Mil visualizações, 3 dólares. Então, vamos ver. 2 mil visualizações, 6 dólares. 3 mil visualizações, 9 dólares. Então, se 3 mil visualizações são 9 dólares. 6 mil visualizações equivalem a 18 dólares. Isso mesmo. 18 dólares. 18 dólares, mas por referência ganhe 10 dólares. Então, 18 dólares mais 10 dólares, o total de 28 dólares. É fácil ganhar com essa plataforma. Pegue a sua referência, coloque em grupos, coloque nas suas páginas, e indique pessoas para se cadastrar. Pegue os seus links encurtados. Está aqui. Vou novamente aqui. Posso colocar aqui numa página. Veja esse vídeo incrível. Cola aí o teu link e publicas. Exatamente assim. Essa é a estratégia que você deve usar para ganhar dinheiro na internet em Angola. Mil visualizações não é nada. Nada, nada, nada. Mil visualizações pedidas aqui. Tu arrecadas em um dia. Se te dedicares. Então, faça dinheiro na internet em Angola com estratégias certas. Falou para vocês. Milton Balof.